Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Aparecendo aqui mais uma vez hoje pra gente fazer um vídeo que era tradicional, parei um pouquinho de fazer mas eu acho que em circunstâncias importantes é muito válido assim discutir como o Atlético deve ser escalado dessa vez pro confronto contra o Santos, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil acho que quando você fala da escalação de um time, vários fatores precisam ser levados em consideração e eu acho que nesse momento eu tenho uma coisa que eu acho ideal, que é um time equilibrado mas eu também entendo que esse equilíbrio tá longe de ser uma realidade do time, do clube nesse momento então acho que tudo tem que ser posto na balança pra gente avaliar as melhores opções mas vamos falar dos problemas primeiro e também do time adversário alguns problemas que eu considero bem relevantes, alguns desfalques do Atlético assim que são jogadores que eu gostaria que tivessem pelo menos nessa disputa contra o Santos dois em especial um, o menino Jader acaba tendo uma lesão contra o América, uma pena sim o nível de CK no sangue do Jader já estava muito alto muita gente questionou ah, por que o Jader não jogou? tinha uma explicação tinha um motivo tanto que a lesão chegou uma pena é um jogador que vem apresentando um futebol muito capaz de nos ajudar acho que esse é o termo certo pra avaliar o que o Jader vem entregando é um futebol de muita criatividade é um futebol com facilidade de chegar ao gol e o outro nome que é um desfalque que a gente vai sentir bastante em relação a Guilherme Bissoli desde que voltou do Cruzeiro outro jogador entregando gols, entregando boas atuações botou mais uma bolinha na rede contra o América não valeu, mas estava ali pra carimbar então acho muito importante a gente destacar aqui que o Atlético joga 100 peças importantes dentro do cenário de um clube que necessita urgentemente se recuperar dentro da temporada e o jogo contra o Santos pode ser um jogo de virada vão ser jogadores que vão fazer falta principalmente no nosso sistema ofensivo agora vamos falar um pouquinho do time do Santos o que o Santos pode nos apresentar de problemas? é um Santos muito desfalcado também de algumas peças bem significativas pelo menos no momento do clube o Camacho não pode jogar você tem o Moraes ali que é um reserva do Felipe Jonathan que não pode jogar é bem longa a lista de desfalques do Santos por exemplo, na zaga vão ser vários desfalques o que deve necessitar a subida do zagueiro Derrick que é um garoto da vila, mais um garoto da vila mas o que mais me preocupa? qual é o ponto de exclamação desse jogo do Carilli que eu acho que o Atlético precisa ficar ligado o jogo do Carilli sempre foi um jogo muito direto sempre foi um jogo muito vertical no Corinthians ele tinha o Guilherme Arana no Corinthians ele tinha a saída muito rápida com o Michael que hoje está no Shakhtar Donetsk e o Santos tem peças para uma saída rápida e vertical acho que esse é o primeiro ponto tem tanto no meio e eu falo mais de Carlos Sanches e Pirani que são dois jogadores que chegam bem que sabem trabalhar num espaço mais curto sabem trabalhar numa entrelinha mas são jogadores também que vêm buscar o jogo conseguem acelerar, desacelerar, dar ritmo a saída de bola do Santos ou até mesmo num momento de transição e o Santos também tem jogadores de velocidade o Santos tem o Marinho que é um dos melhores pontos do Brasil e a gente sabe que ele não está no auge da sua forma física mas mesmo assim é um jogador que traz muito perigo no ponto de trazer para dentro para bater mas se você quiser tirar o Marinho você tem outros dois nomes de muita velocidade não necessariamente de muita qualidade técnica mas de muita velocidade você tem o Marcos Guilherme que é um jogador que a torcida do Atlético conhece muito bem e você também tem o Lucas Braga que esse sim eu acho que ele consegue alinhar qualidade técnica com essa velocidade então o Atlético ele vem sofrendo muito nas transições o Atlético é um time que vem sendo batido até em momentos importantes contra a LDU a gente toma um gol na transição o primeiro gol do Amaridia vem na transição contra o Palmeiras a gente toma gol na transição nessa saída rápida do adversário para nos agredir então é um ponto que eu levo em consideração demais assim para esse jogo contra o Santos questão da largura da linha ofensiva do Santos o Santos joga com pontos muito abertos tentando arregaçar nossa defesa por quê? porque eles geram muita amplitude aí esses pontos podem então trazer para dentro quanto levar para o fundo e eles sempre tem a companhia dos laterais então eventualmente eu acho que a gente deve cogitar em pelo menos acompanhar numericamente porque o Santos deve ter o Lucas Braga e Marinho bem abertos devem ter Pirani e Sanches no corredor central e deve ter o Marcos Leonardo na frente então não adianta os caras terem cinco jogadores de frente se a gente tiver quatro defensores a gente vai ser em desvantagem então não pensando numa estratégia defensiva mas pensando numa busca por uma igualdade numérica eu olharia hoje e pensaria numa mudança de esquema tático o Atlético não é um time que se defende bem seja com dois zagueiros seja com três zagueiros mas a necessidade de não sofrer pelo menos dois gols pode ser um ponto que opte por o Atlético mudar a sua estratégia mudar o seu esquema tático é pelo menos o que eu faria então vamos começar a falar a partir dessas características do Santos como o Atlético defensivamente pode se comportar Santos no gol, sem mistério é um goleiro que se for para os pênaltis mesmo não vivendo a grande fase que já viviu o Santos é um goleiro que eu acho que garante e passa um peso para o cobrador você vê um Santos de outro lado não é algo simples é algo que eleva a responsabilidade de qualquer um então não tem muito o que falar o Marcinho cara, eu confesso que o Marcinho é um lateral que ele me gera uma questão muito grande porque ele é muito criticado e eu não entendo porque ele é muito criticado talvez eu não tenha conhecimento do jogo suficiente para entender quanto o Marcinho é criticado o Marcinho é um primor defensivo? não, é um primor defensivo vai ter trabalho com o Lucas Braga vai ter trabalho com a chegada do Felipe Jonathan mas é um lateral que eu acho que tem muita capacidade de disputa muito mais do que o Kelvin e com a bola ele faz um movimento muito interessante que é esse apoio tanto por fora sendo sempre uma opção de passe para o Ricão quanto por dentro então é para se levar em consideração que o Marcinho é um lateral sim que ajuda aí a zaga sei que muita gente pede a saída do Pedro Henrique mas também não acho que seja o momento de entrada do Fasson no time então eu manteria o Pedro não é um zagueiro que vem me agradando acho que tem que ser cobrado o suficiente para melhorar e qualificar o comportamento a postura dele na saída de bola tentar acelerar mais essa saída de bola tentar gerar mais situações que a lentidão dele não atrapalhe e não dificulte o Atlético chegar no ataque de melhor maneira mas também é um Pedro Henrique mais ligado e mais entendendo ali as responsabilidades defensivas dele principalmente no jogo aéreo é um cara muito alto e pode nos ajudar nesse aspecto na zaga central o Thiago Heleno fazendo a sobra ali sempre um cara muito experiente muito bem posicionado espero que não erre tempos de bola como vem errando recentemente e no lado esquerdo aí estaria o meu X da questão porque muitos vão pensar que eu vou falar no Abner que formaria a linha de defesa do Atlético de Tular mas eu vou falar no Nicolas sabe eu pensaria numa linha de 5 pra igualar numericamente tudo que o Santos vai vir nos agredir porque não adianta numa briga você tá em desvantagem você vai perder sabe e também pelo fato da gente não ter o Jader e eu não enxergar em Pedro Rocha e eu não enxergar em Carlos Eduardo boas opções de apoio pelo aquele lado então eu escalaria o Nicolas em alguns momentos como terceiro zagueiro em alguns momentos como lateral esquerdo pra ó o outro jogador da minha escalação ter liberdade pra cacete que seria o Abner sei que o Abner não vive um grande momento é natural que individualidades acabam sendo prejudicadas pelo coletivo que não vive uma grande fase mas acho que o Abner ele é criativo o suficiente e também marca bem pra um setor que provavelmente vai ter o Marinho então o Nicolas e o Abner eles podem gerar uma situação de vantagem que por exemplo o Pedro Rocha apesar de vir recompondo um pouquinho melhor ele não vai conseguir não oferecer tanto que a gente toma o primeiro gol contra o América por uma falta de pressão daquele lado esquerdo então eu queria reforçar aquele lado esquerdo pra gente evitar que o lado direito seja agredido sabe então defensivamente acho que é o grande x da questão óbvio você daria muito mais liberdade pros seus laterais repetindo é como eu escalaria a equipe na dupla de volantes eu pensaria em um Eric e um Christian dinâmica transição chegada na frente sabe pra ficar dependendo dos nossos zagueiros pra fazer essa saída de bola porque o time do Cari ele sempre pressiona muito alto isso é um ponto a ser levado em consideração então uma dupla de volantes mais capaz do que o Richard é outro que eu acho que tem que sair do time titular aí eu pensaria num trio ofensivo cinco é isso num trio ofensivo com o Nicão com o Terence com o Kaiser sabe não o Nicão e o Terence sendo extremos sendo meios sabe você deixa o Terence mais pelo lado esquerdo o Nicão mais pelo lado direito e apostaria num cenário de saídas rápidas é com os seus outros jogadores e eles seriam jogando os mais próximos ali na entrelinha na entrada da área jogadores capazes de ficar mais com a bola de valorizar mais a posse do Atlético de estar mais perto do gol pra uma finalização pra uma troca de passes Nicão e Terence hoje são disparados nossos melhores jogadores então eles tem que jogar próximos e a partir daí você tem o apoio de Abner e Marcinho auxiliando chegada de Christian e Eric auxiliando sabe e o Renato Kaiser na frente podendo no segundo tempo por exemplo uma entrada de um Pedro Rocha pra flutuar mais mas acho que o Kaiser na Copa do Brasil ele vive um bom momento e acho que a confiança de qualquer jogador do Atlético é muito importante então apostar que a marra do Kaiser seja revertida em confiança então uma postura defensiva levei muito em consideração o jogo contra a LDU que o Atlético joga de maneira bem parecida quanto a isso qual a grande diferença do jogo contra a LDU? a gente dá um mole no minuto final sabe então acho que se a gente jogar com esse esquema mas também de maneira mais agressiva buscando mais o gol diferente do que aconteceu em Quito acho que a gente pode ter a partida mais equilibrada do que a gente teve nos últimos jogos levando em consideração protegendo defensivamente mais esse lado direito por causa do Marinho e também botando uma linha mais baixa pra evitar que as transições aconteçam e a gente seja agredido por causa disso principalmente por uma superioridade numérica do Santos tchau tchau tchau